Foi na pista de um circo um certo dia Que um famoso palhaço trabalhava E o público em delírio e alegria Não nota que na pista alguém chorava E o público em delírio e alegria Não nota que na pista alguém chorava Dada por fim da sua atuação No público se despede o artista Mas nisto mais trombosa vovação Exige que o palhaço volte à pista Ao longe ouviu-se a voz de um garotinho Que o rir de muita gente interrompeu Dizendo bem depressa meu paizinho Porque a minha maizinha já morreu Dizendo bem depressa meu paizinho Porque a minha maizinha já morreu Abraçado ao petiz a soluçar O palhaço caiu por sobre a pista E então ouviu-se o público a gargalhar Pensando ser trabalho do artista E então ouviu-se o público a gargalhar Pensando ser trabalho do artista O palhaço levantando-se E disse para todos com voz forte A mulher que eu mais amo já morreu E vós estáis a rir da sua morte A mulher que eu mais amo já morreu E vós estáis a rir da sua morte O garoto que eu mais amo já morreu O garoto que eu agora muito abraço É tudo o que resta do meu lar Por isso tenho pena de um palhaço Que leva a vida a rir Para não chorar Por isso tenho pena de um palhaço Que leva a vida a rir Para não chorar Obrigado